E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Origins, galera. Isso mesmo, estamos aqui continuando direto da onde a gente parou no último vídeo, tá legal? Então, mano, passa direto aí pra cutscene e você curte Assassin's Creed, tá curtindo a série aqui no canal. Não esquece do like e salvamos, rapaz. Tem que contar a Aya, o que eu descobri, beleza. Tem mais pra cá. Vamos lá, Bayek. Ué, saída não era por aqui? Tá, né, vou sair pra cá então. Ó, tem uma saída por aqui. Tá, nem sequer importante, pelo jeito. Aqui, fala com a Aya. E serve água. Esta é uma maneira sutil de envenenar animais. Irmãs, acreditam que foi um acidente? Um? Talvez. Vários é difícil. Foi pra salvar Pancrathis. Hã? Quem? Nosso irmão. Bandidos o tiraram de nós enquanto andávamos pelo mercado. Fomos forçadas a envenenar o Deus. Disseram que dariam o nosso irmão aos crocodilos se a gente não... Não conseguimos dormir a noite desse então. Eu sinto muito. Nos obrigaram. Nós jamais... Tem algo errado. Isso não é uma maldição. O culpado é a ordem, sem dúvida. Vá para o tempo de raio sem mim. As gêmeas não podem ficar sozinhas. Então sobrou para mim para resolver as coisas. Beleza. Vamos lá, né, galera. Vamos tentar resolver isso aqui rápido. Porque o vídeo já está ficando bem comprido. Vamos nessa. Subir aqui. Eu queria resolver isso de manhã, né. De dia. Para ficar mais bonitinho no vídeo. Nossa, vou perder muita vida. Vamos lá, Bayek. Ignora esse saqueadinho aí, mano. Eu lembro quando dava para pular de prédio sem nem sentir, né, mano? Com os assassinos. Vamos lá. Tá legal. Opa. Tem coisa importante para cá. Mas eu já sei que tem coisa ali, pô. Caramba. Ah, não sabe. Vai. Vamos para cá, o... O Seno. Ó, achamos. Alvo localizado. Mas é lógico que o alvo nunca está sozinho, né. Vamos olhar o que mais tem por ali. Ó. Tem um cara ali em cima. Vamos nessa. Vamos tentar ser rápidos, né. Tem alguma coisa por aqui. Tá, ignora. Vamos lá. Tem um cara aqui. Tem dois ali. Ouviu isso? Só isso? Serão? Não tem quase nada aqui, mano. Beleza. Chega lá e mata todo mundo, né. Vai ser fácil até. Encontre e resgate. Pâncrates, o irmão das gêmeas. Beleza. Temos que resgatar o cara. Os bandidos. Não acho que vai ser tão difícil. Tem que ter pouco cara. Já cuidei de lugar com mais gente. Então salvamos, né. Assassin. Vamos tentar fazer isso aqui de primeira, rapá. E essa missão é daquelas que não acaba, né, velho. O vídeo já está ficando até comprido demais. Opa. Opa. Ninguém viu. Puta que me pariu. Não acredito que eu errei. Morreu. Uh. Não viu nada. Eu acho melhor eu não atirar nesse, não. Tá. Tem aquele dali. Ai, não para. Para, para. Para de andar. Não vai parar. Nem esse daqui. Tá. Tá legal, galera. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Muito longe. Morreu. Ninguém viu. Morreu. Tá. Eu vou de fininho aqui. Beleza. Puta. Eu fui burro pra cacete. Mas morreu. Tá. Estou escondido. Não estou escondido, não. Droga. Ai. Vem. Boa. Ninguém viu. Beleza. Morri. Morri não. Oxe. Me livrei. O cara morreu. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Sério? O que? Ai. 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 Não. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Cadê você? Cadê? Você não vai me achar não, rapá. Morreu. Beleza. Ah. Só foi até que fácil. Vamos voltar lá pra cima? Vai ser mais fácil de pegar os outros. Ai. Ai. Eu não vi que tinha um aqui. Ai. Caraca. Ai. Caraca. Opa. Ah. Mano. Fala sério. Mano. Ele me acerta de qualquer jeito. Vem cá. Hum. Hum. Ah. Caramba. Cara chato. Ah. Que filha da mãe. Vem cá. Vem. Eu vou subir. Morreu. Easy. Ai. Cara chato de se matar, mano. Tá legal. Vamos lá. Chega mais. Morreu. Boa. Ai. Nem foi tão difícil. Graças aos deuses por mandarem um guerreiro me salvar. Você está ferido. Vou te levar pra casa. Eu vou te levar. Tá legal. Tem que carregar o cara. Vamos nessa. 150 metros. Pelo menos não tem que andar tanto. Né? Vamos lá. E pelo menos eles não chamaram reforços, né? Tem isso também. Melhor não falar disso onde podem ouvir. Além disso, minhas feridas me cansam demais. E esse cara tá parecendo um vigarista. Eu consigo nadar? Não consigo, né? Lógico. Tem que dar a volta por cima. Tá. Esse é tão mais fácil se desse pra atravessar na água. Carregando o cara. Salva vidas fazem. O Bayek consegue andar com o cara nas costas, mas não consegue nadar segurando ele. Pô. Aí não, né Bayek. Vamos lá, galera. Pra finalizar o vídeo, hein? Antes de entrarmos, vamos conversar. E esse negócio de antes de entrarmos... Prefiro poupar minhas irmãs dos detalhes sórdidos da história. Sem problemas. O homem que ordenou meu sequestro é um sacerdote de Anúbis no Grande Templo. Um sacerdote do Círculo de Paxerempta. Como acho ele? Ele veste uma echarpe azul e tem uma tosse terrível. O lagarto. Está marcado. Está ferido? Eles não te machucaram? Eles me mantinham amarrado. Me davam migalhas para comer, como a um pedinte. Então? Isso foi coisa do lagarto. Terei que sujar as mãos com o sangue de mais um sacerdote. A ordem está por toda parte. Para proteger o Egito, eu seria capaz de matar mil sacerdotes. Nós estamos presos à violência. Agora e para sempre. Está bem, né? Temos que matar outros sacerdotes, então. A anúbis deve ser informada. Ele aguarda no palácio. Preparei cavalos aqui perto. Vamos correr. Ah, só se estiver afim de perder. Falar é fácil. Quero ver se sabe fazer. Beleza, galera. É, temos que chegar até lá, né? Seguir a Aya. Teoricamente, tem que ir mais rápido que ela. Você nunca vai descobrir. Pessoal, vou fazer o seguinte. Missões... Isso aqui ainda não foi. O que está rolando agora? Não sei o que está rolando agora. Eu sei que eu descobri quem é o lagarto, né? Temos equipamentos novos. Escudos, muitos escudos. Nenhum útil, porque o meu agora é forte demais. Uma espada nova também que não é útil. Outra espada nova, uma faca dupla, né? Também não é útil. Beleza. Mano, temos que ganhar. A Aya. Chega mais, Aya. Vou te ultrapassar, rapaz. Não tem como ultrapassar. Não tem como apertar para ele correr, tá ligado? Vamos, rapaz. Ah, chegamos. Por sua culpa, os deuses amaldiçoam a terra, retendo as cheias do rio. Mas, com a ascensão da deusa viva ao trono, as águas novamente irão subir. Comigo, Memphis reluz como rubis cravejados em ouro. Comigo, o Egito triunfa. Nossa, mas se acha pouco a garota, né? Tudo bem. Tá, né? Tá, né? Não posso perdê-los. Para eles, devo ser a voz da deusa. Minha rainha, a moléstia do touro Apis persiste? Descobrimos a causa da doença dele. Foi envenenado. Quem fez isso? As sacerdotisas gêmeas. Passem elas até a morte em touro de bronze. Deusa, não! Elas foram coagidas. Um sacerdote de Anubis, de lenço azul e que tosse, rapitou o irmão delas. Retep? Mas ele faz parte dos meus conselheiros. Quem vive a nossa sombra é quem menos merece confiança. Se até o Retep está contra mim? Sua esposa e seu filho foram ameaçados. Mas agora estão a salvo. Podemos superar isso. Os sacerdotes de Anubis vão realizar rituais no grande templo. Procure pelas máscaras. Minha lâmina serve como a dele. Não, Aya. Deixe comigo. Tanto faz quem vai matar o sacerdote, mas que seja feito antes de irmos a Heráclion, ao norte. Espera. Tiptanum, o pai, sopre força para guiar teu braço. Tá legal. A gente tem que ir agora caçar Etep. Porque eu não sei onde está. Deixa eu ver aqui. Missões. Tem alguma coisa de Etep? Não. Oxi. Secundária, primária, bababá. Tá. Tem que falar com o sacerdote? Será, mano? Ou a missão já está rolando? Não, não está rolando. Senão já ia estar marcado no mapa. Oxi. Será que eu tenho que falar com aquele cara? Cadê ele? Ó, vou falar com a Aya. Partindo para matar outra vez. Me diga, como você acha razão nisso? Às vezes, um ritual é tudo que separa um homem de sua vida. Cada vez que sinto meu corpo em combate, Minhas feridas se chocam com aquelas que eu causei. Cada vez que sinto o Ká indo embora, Eu pago tributo em oração. A oração não é para os mortos, Ou para os deuses. É para mim. Meu credo dá lógica ao ilógico. Dá forma ao que é desforme. Sem ele, Eu não poderia matar. Você não ia querer ouvir as palavras que me tornam capaz de matar. Agora vá. Eita, está bem, né? Deixa eu falar com o sacerdote aqui. O sopro do Deus acelera teu caminhar. Só isso? Que Ptah destrua nossos inimigos. E seja gentil com os nossos amigos. Tá legal. Eu tenho que encontrar então o cara, Mas eu não sei o que fazer. Vamos lá. Vamos subir aqui. E vamos descobrir onde que está esse sacerdote. Vamos nessa. Lista de missões. A face do lagarto. Encontre o Etep. É esse daqui, ó. Tá legal. Tá. Então um dos caras é o Etep. Eu só tenho que descobrir qual deles. Ele tem um cascou azul que ele tosse. Tá legal. Vamos indo para lá e achar o cara. Vamos nessa. Um sacerdote de Anubis. Mas é o Etep? Ele encontrou o sacerdote de Anubis, Mas não sabe se é o Etep. Tem que olhar de perto. Cadê ele? Aqui. Não, não apareceu ainda. Aparece, filha da mãe. Opa, eu ouvi tosse. Cadê o cara? Será que é esse? Já vai ser sorte, hein? Se for logo o primeiro que a gente achou. Ô, caramba. Tá difícil de achar o cara, hein? Olha, eu acho que é esse mesmo. Ó, o cascou azul. E ele tá tossindo. Vamos ir pra frente? Descobrir, achar os outros. E aí a gente vê se era ele mesmo. Vamos ver se os outros são diferentes, né? Ó, tá aqui. É, ó. Ele é diferente. A roupa dele é cinza. Ó, tá por aqui o outro. Vim, vamos chegar, né? Vamos ver o cara. É o homem que procura? Não, esse aqui é verde. É aquele mesmo que eu tinha achado, galera. Cadê ele? Tá bem aqui. É esse daqui, ó. A roupa dele é azul e eu tava ouvindo... Tosses. Então é bem ele. Ele é um dos cinco sacerdotes. Mas eu já achei, rapaz. Vamos lá, então. Foi o primeiro cara que eu achei. Então ele tá bem no... Nossa, eu vou perder muita vida agora. Meu Deus do céu. Então ele tá bem no... No início ali. Bem na frente. É o mais próximo. E vamos lá, né? É esse daqui, ó. Esse aqui de 200 metros. Eu tô no tempo. Será que os guardas vão me atacar, mano? Eu não tô ouvindo. Teoricamente, a gente não sabe que eu tô aqui pra matar. É, eles não vão me atacar, não. Só depois. É esse daqui, ó. 60 metros. Certeza que é ele, galera. Esse daqui, ó. 30 metros. É bem... Eita, até tossi também. É esse daqui. Uh! Morreu. Morreu mesmo. Beleza. Vamos lá. Vaza. Vaza daqui. Vamos olhar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos por trás aqui. Ninguém viu. Executar. Era ele mesmo. Olha, mano. Ah, é easy demais, velho. Meu Deus do céu. É muito pro play de Assassin's Creed, velho. Lagarto, o sacerdote que amaldiçoou-me. Eu sirvo apenas ao Egito antigo. Mas o Egito antigo cobra caro. Inocentes mutilados. Crianças arrancadas do ventre. O nome do sumo sacerdote manchado. O nome do sumo sacerdote manchado. O nome dele já estava na lama antes. As massas são o rebanho dos deuses, conduzido pelo açoite do pastor. Senhor, você não é diferente, pai. Você é gato. Vontade é o que me conduz. Não o dedo. Ah, sim? E quem prende o açoite contra as suas costas? Quem exige que corrompa seu cá com a minha morte? Eu tenho meus deuses. Vá aos seus. Tá bem, né? Com sua morte, a maldição de Memphis foi quebrada. Devo ir informar aos outros. Beleza, caras. Conseguimos fácil demais fazer essa missão, hein? Comparado à do último vídeo, essa daqui foi easy. Nossa, vamos perder mais vida. Vamos? Beleza. Ah, até que não foi tanto. Tá. Eita, ficou um travado. Eu, hein? Bem, temos que avisar os outros que o lagarto morreu. Então agora só falta o jacaré, né? Jacaré? Crocodilo? Alguma coisa assim. Alvos. Falta o crocodilo. É o último que falta, galera. Então, rapaz, estamos chegando no final, provavelmente. Ou será que eles... Que vai arrumar mais alguma coisa aqui pra fazer no jogo? Eu não sei. Vamos ver, né? É só passar pela mata aqui, que vai ser mais fácil. Pela água, né? No caso. E vamos lá. Subir a escadinha. E vamos avisar a Aya, a Cleópatra e o sacerdote lá, que eu esqueci o nome, porque é muito difícil. Vamos avisar que o lagarto morreu, mano. Só vamos, galera. Eu ainda tenho que achar o papiro daqui. Mas vamos nessa. Vocês estão do lado de fora dessa moreta, né? Caramba. Ai. Ah, matei como passar por aqui. Tá. Não, não tem. Droga. Eu vou subir da parede. Vamos. Vai ser mais fácil. Tá. Perto o suficiente. Já bateu o cutscene. Minha rainha. Eles apenas defenderam a vida do irmão deles. As maldições não vão mais incomodar. O que poderia ter levado ele a essa loucura? Mênfis é sua de novo. Nossa. Com essa questão resolvida, vamos finalmente poder preparar o festival de artes. Eu não sei exatamente o que é K, mas imagino que isso seja ruim. E que os assassinos de Remu sejam os próximos. Tá certo, galera. Mais uma missão concluída. E vamos ver se vai continuar a cutscene aqui ou se vai pra gameplay. E vamos ver se vai continuar a cutscene aqui. E vamos ver se vai continuar a cutscene aqui. Tenho um dever a cumprir. Aonde o dever a levará? O norte. Para incendiar o mar. Eu confio em você. Espero que voltemos a caçar juntos. Até lá. Vamos aproveitar esta noite. Se aproveitar esta noite foi meio suspeito, hein? Caraca, galera. Estamos avançando na história. Estamos chegando perto do final, eu acho, né? Pelo menos. Missão concluída. 2.500 de XP. Estamos chegando perto do nível 23. Só vamos, mano. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente atualizar aqui no... No buy aqui, né? Pra finalizar o nosso vídeo. Vamos lá. Equipamentos. Ó, ganhei um troféu. O lagarto. Beleza. E ainda nada. Nem aqui. Tá legal. Ah, vamos trocar isso aqui, né? Eu nunca uso. Colocar a bomba de fogo. Bomba incendiária. Cara, eu tenho um ponto ainda agora pra desbloquear alguma coisa. Mas eu acho que eu vou guardar esse um ponto. Guardo ou não guardo? Eu não sei agora, galera. Eu sinceramente não sei o que fazer. Ah. Aqui são dois. Aqui é um. São três. Nossa, três também. Aí, manos. O que eu faço? XP por assassinato. Eu vou pegar esse daqui pra ganhar um XP bônus. Pra passar de nível mais rápido, né? Então vamos lá, galera. Bem, vamos dar uma olhada aqui no mercado, né? Ver o que que tem. Pra finalizar o nosso vídeo, né? Pra já finalizar rapidinho. Essa missão foi rápida, né? Que era só chegar no ETEP e matar ele. Foi só pra dar continuidade ao último vídeo, beleza, galera? O próximo eu tenho certeza que vai ser mais cumprido. Então, manos. Só vamos, cara. O que que vocês estão achando da série, velho? Tá chegando no final, sinceramente. Tenho quase certeza de que tá chegando no final. Deixa eu ver onde que fica o Ferreiro e a Tessalã. Ó, o Tessalão fica aqui. Mas o Ferreiro não. Nosso Ferreiro fica aqui do outro lado também. Vamos lá, né? Ficar um em cada canto do mapa agora. Nessa cidade. Só vamos, caras. E, cara, o mapa de Assassin's Creed, eu já falei isso várias vezes. Mas esse jogo tá com um mapa grandioso. Mano, é gigante. Simplesmente gigantesco. Sério. Vocês tem noção do quanto a gente já andou, já viajou por lugares novos e a gente não desbloqueou nem metade do mapa? Olha aqui. A gente pegou esse lugarzinho daqui. Ó. Emenda com aonde a gente tava antes. E só. Tá? Ainda tem muita coisa pra descobrir, velho. Olha isso, caras. Mano, agora essa que é a minha preocupação é. Será que na série, no modo história, a gente vai olhar todo lugar? Ou ela só vai liberar uma parte do mapa pra mim? O resto eu tenho que explorar sozinho, né? Se eu tiver que explorar sozinho, se o jogo só liberar uma parte do mapa, né? Só que mostrar uma parte do mapa. Eu sinceramente... Eita. Falhou a voz. Caramba. Eu sinceramente não vou gostar muito. Né? Se o jogo não... Se o modo história não me mostrar o mapa inteiro. Mas, ao mesmo tempo, se ele me mostrar o mapa inteiro, significa que tem muita coisa ainda pra vir, tá ligado? Então eu tô preocupado com isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá a 40 metros. A Tesselam. Vamos lá, né? Pra cá. Boa, achamos. Vamos falar com ela. Vamos ver o que tem pra comprar. Tem peles e as roupas são as mesmas. Só muda as cores. Beleza. Ai, ai. Bem, vamos comprar um pouquinho de... Essa pele daqui é sempre bom comprar. Vender. Vender o que não é útil. Show. Fazer uma graninha. Beleza. Vamos lá no ferreiro agora, né? Ferreiro que fica... Pra cá. Vamos lá, time. E o nosso equipamento tá ficando cada vez mais boladão, hein? Tamo ficando com o nosso equipamento bolado, tá? Tá tudo lendário. Quase tudo. Né? Só falta a braçadeira. Esses equipamentos que a gente tem que ir melhorando, né? Só falta isso de lendário e o nosso cavalo, né? Nossa montaria. Eu acho que é só mesmo. Arco, eu tô com dois lendários. Espada, eu só tô com uma lendária, mas só preciso de uma, né? Bem, vamos lá. Tamo chegando perto aqui do ferreiro. E vamos, né? Vamos falar com ele. Comprar. É, não tem nada de útil pra mim. Talvez madeira seja bom. Eu tenho que comprar, na real, eu tenho que comprar tudo isso aqui, né? Eu não podia ter comprado madeira, eu tinha que ter comprado outra coisa. Mas tá. Vamos lá, eu vou vender isso aqui, que eu não vou usar. Isso aqui também não. Nem isso daqui. Nem isso. Muito menos isso. Não vou usar. Beleza. Fizemos um pouquinho de dinheiro. Vamos comprar agora esse negócio que a gente precisa. Comprar um desse daqui. Tá certo, galera. Enfim, espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Assassin's Creed aqui no canal. Se curtiram, não esqueçam do like. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu e fui! Woo! Woo! Obrigado.